Dunas Dunas são desde pequenos montes a grandes montanhas formadas por grãos e areia, através da ação do vento ou da água. As dunas podem ser facilmente encontradas ao longo da costa marítima, ou até mesmo em desertos. Para que servem? Elas são muito importantes para a redução do impacto que é produzido pelas ondas, assim como também é criado um habitat único para certos animais, como o lagarto das dunas, um ser esbranquiçado apenas deste ambiente, e também para certas plantas específicas, como os cardes marítimos, as gramíneas e os muito conhecidos, mas infelizmente uma espécie invasora, os farão das praias. As dunas estão a ser fortemente degradadas devido a vários fatores, tais como o turismo, que faz com que seja depositado lixo, que essas pessoas pisem, e também com as espécies invasoras que lá habitam, e assim, cada vez mais as dunas estão a ser destruídas. As dunas devem ser muito bem preservadas, porque sem elas, alguns animais e plantas perdem o habitat. Quando vêm tempestades, são elas que nos protegem para que a água não invada passeios, estradas ou até mesmo casas. É por isso que todos nós devemos tomar medidas para que as dunas sejam preservadas, e assim não levarmos com os efeitos da sua destruição. Para isso, podemos participar em limpeza de praias e dunas, as autarquias podem fazer a construção de passadiços e excessos específicos às praias. Sines também contribui para que as dunas sejam preservadas. No dia 12 de julho de 2021, a Câmara Municipal de Sines fez a calculação dos novos passadiços podenais da costa de norte, uma ação muito importante, com o objetivo de incentivar o pisoteio das dunas e arribas, e assim permitir uma melhor recuperação dos sistemas costeiros, desenvolvendo também o recurso turístico sustentável.